Bem-vindos ao CNN Exclusivo Poderes. O entrevistado, nesta ocasião, é o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre. E bom dia, boa noite, boa tarde, seja como for. Bem-vindo ao estúdio da CNN Brasil. Está aqui nosso analista político de Brasília, Caio Junqueira. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, como seja ao Caio Junqueira. Senador, nós vamos começar com a pergunta inicial dirigida aos chefes de todos os poderes que estamos entrevistando. E a pergunta é a seguinte, a população brasileira está ansiosa, eu diria até um pouco indignada, esperando ver esse grande país realizar o seu potencial. As pessoas estão cansadas de ver o Brasil sendo tratado como o país do futuro. E quando elas olham para o relacionamento entre os poderes, elas não enxergam aquilo que a Constituição preconizava, preconizou, um relacionamento harmônico e independente entre os poderes da República. O que está acontecendo? Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, podendo participar dessa entrevista, que é fundamental para que a sociedade brasileira possa compreender esse ambiente institucional da democracia, do Estado Democrático de Direito. Em relação ao Parlamento Brasileiro, William, eu não tenho dúvida que desde o dia 2 de fevereiro, quando eu assumi a presidência do Senado, eu, em todas as minhas manifestações, eu tenho me posicionado em fortalecermos as instituições. Brasileiros lutaram muito para que nós tivéssemos o Estado Democrático de Direito. Mas está assegurado também, nesta mesma Constituição, que os poderes são independentes, porém harmônicos. É isso que a gente não vê acontecer. E a gente tem vivido, de fato, nesses últimos meses, uma polarização ainda resultado da eleição presidencial. A eleição terminou, mas, aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. No Congresso, que eu posso falar do Parlamento, do Senado e da Câmara, porque, estando presidente do Senado, eu estou chefe de poder, presidente do Congresso brasileiro, eu tenho buscado essa conciliação e esse diálogo desde o primeiro momento. E sei que, do Parlamento, da parte do Congresso, nós temos nos dedicado a isso, a busca dessa conciliação. O senhor está fazendo uma crítica ao outro poder. O senhor está criticando o poder executivo. O senhor acabou de dizer que, para alguns, a eleição não terminou. O senhor está dizendo que o poder executivo continua se comportando em relação ao legislativo como se estivesse em uma campanha eleitoral? Já disse isso várias vezes, publicamente, inclusive. Quando eu peço para que a gente possa dialogar, conversar e buscar um entendimento, e, de fato, do outro lado, de alguns atores do poder executivo, esse diálogo não consegue ecoar nessa relação, eles continuam ainda processando como se estivéssemos no processo eleitoral. A eleição acabou. Não foram só os brasileiros que votaram no candidato A ou no candidato B que estão aguardando respostas. São todos os brasileiros que esperam do governo e do Parlamento as respostas que são urgentes para a sociedade. Presidente, do que depende a estabilidade entre o Congresso e o Palácio do Planalto? Essa relação, Caio, ela tem que ser construtiva. Da nossa parte, a gente tem se assenhorado das matérias, o Parlamento brasileiro tem conduzido a dianteira dos processos legislativos no Parlamento, mas precisa, de fato, a participação do governo central, porque as pautas podem parecer hoje do Parlamento do Congresso, mas elas são pauta de governo. E você vê, em alguns momentos, o governo falar do interesse da votação e da aprovação de matérias, mas se isentar do debate. O governo tem que participar ativamente. A gente precisa que o governo possa ser o condutor desse processo todo. Não para dizer como um deputado ou um senador vai votar, mas para dizer que apoia essa ou aquela matéria. E aí acaba que o Parlamento se assenhora, e isso foi muito bom, inclusive, para a gente, porque nessa relação estabelecida com o presidente, que ele formatou o novo modelo de governança, ele não aceitou o modelo de coalizão. Se ele não aceitou o modelo de coalizão, não há participação partidária nos ministérios. E aí o Congresso está também adotando outro modelo de trabalhar com essa relação. O senhor se referiu ao Executivo como autor de um novo padrão de governança. O presidencialismo de coalizão foi deixado de lado. Faz parte desse novo padrão de governança, por exemplo, chamado às ruas, com críticas severas por parte do Executivo ao poder que o senhor chefia. No que isso vai dar? Olha, primeiro, eu acho que é injusto com o Congresso, nessa relação que a gente tem a todo momento buscado a pacificação, e o que o Congresso tem dado para o governo, do ponto de vista de matérias importantes votadas. Se você analisar o ano de 2019, o Parlamento brasileiro, o presidente do Brasil, entregou a reforma da Previdência no Congresso, na Câmara dos Deputados, e saiu de lá e disse que agora a bola estava com o Parlamento. O governo tinha que participar de todos os debates. O ministro Paulo Guedes participou ativamente, do ponto de vista das matérias econômicas. A reforma da Previdência era uma delas, era essencial. Mas o Parlamento acabou tomando para si a responsabilidade, tendo a clareza do seu papel. Então, convidar as pessoas para um ato contra as instituições é atentar contra a democracia. Nós estamos, a todo momento, lutando e brigando para fortalecer o Poder Judiciário, para fortalecer o Poder Executivo e para fortalecer o Poder Legislativo. Essa sua frase é muito contundente. O senhor está dizendo que quem convocou as pessoas às ruas para se manifestarem contra um dos poderes da República está cometendo um atentado à democracia. Naturalmente é, porque eu não fiz nenhuma manifestação ainda do ponto de vista de cobrar do Executivo para que ele participe abertamente das discussões, para que a gente consiga construir o entendimento. Ao contrário, o que acontece por parte de outras autoridades do Executivo é esse embate constante. E esse embate constante não vai ajudar o Brasil. Eu falei em uma reunião importante que nós tivemos no Parlamento, na presidência do Senado, que os brasileiros estão querendo soluções para os seus problemas. Eles não querem saber se o presidente está num partido ou está sem partido, se o presidente do Senado é partido A ou é do partido B. Eles querem que o Parlamento, que a política, que a institucionalidade dê soluções para os seus problemas reais, da vida real, do dia a dia. Esse é o mote. De alguma maneira vocês se sentem acuados ou pressionados pelas ruas? Não. Quando as pessoas vão às ruas? Não nos sentimos assim porque temos a consciência das nossas obrigações. Então, todos nós estamos muito tranquilos do que nós estamos fazendo. Todos nós juntos, deputados, senadores, deputadas, senadores, líderes, nós temos a consciência do que nós estamos fazendo pelo Brasil. Nós estamos fazendo pelo Brasil para as próximas gerações. Às vezes as pessoas podem questionar para amanhã, mas essa missão do questionar para amanhã não é a missão do Parlamento, do Congresso. Nós estamos tratando de legislação, de leis importantes. Nós estamos tratando de mudar a vida de milhões de brasileiros em várias regiões do Brasil. Mas por que ainda assim, em várias ocasiões, a avaliação que se tem do Congresso não é tão positiva? Não vejo assim. Eu vejo que as pessoas, na ânsia de resolver os problemas de amanhã, cobram hoje do Parlamento. Mas o Parlamento tem a sua agenda. Nós temos as pautas prioritárias do Congresso brasileiro. Então, nós sabemos aonde queremos chegar e sabemos o que devemos fazer hoje. Portanto, há a nossa consciência do tamanho da nossa responsabilidade e do que nós estamos fazendo. Posso chamar a sua atenção para uma questão específica da Casa Legislativa que o senhor preside? O senhor tem dentro do Senado hoje um movimento chamado Muda Senado. Ali estão vários senadores que manifestam uma certa preocupação. Eu estou sendo diplomático. Na verdade, eles estão sendo muito críticos em relação à sua presidência, afirmando que o Senado tem sido ultimamente apenas uma casa que chancela o que foi decidido na Câmara dos Deputados. E considero que o Senado, a grande casa, a grande representante do Pacto Federativo, está sendo diminuída. Como o senhor reage a essa crítica? Não é verdade. Esse grupo Muda Senado, que se estabeleceu dentro do Senado Federal, eles têm duas bandeiras que uniram alguns parlamentares, que eu acho equivocadas. Acho que cada um tem a autoridade de decidir o caminho que quer seguir na defesa da sociedade. As duas bandeiras. Constituir uma CPI para investigar os tribunais superiores, CPI da Lava Toga, e abrir processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse várias vezes, vou repetir novamente aqui na entrevista, isso não é a pauta dos brasileiros. Constituir uma CPI e abrir um processo de impedimento de um ministro do Supremo, nós vamos paralisar o Brasil, porque nós estaremos enfraquecendo o poder judiciário. A gente quer fortalecer o judiciário, a gente quer fortalecer o parlamento, a gente quer fortalecer o poder executivo. E essas duas pautas não têm o aval, não é do presidente, é de 60 senadores, porque essa matéria já foi analisada na CCJ, essa matéria já foi analisada no plenário, e o plenário referendou a nossa decisão, que não cabe investigar o judiciário, está na Constituição. Ao negar essas duas pautas, não acaba sendo uma blindagem do próprio Congresso, porque ao proteger o judiciário de ser investigado, vocês acabam favorecendo também a vocês mesmos, porque é o próprio judiciário que investiga vocês. Não, Caio. Não acaba sendo um acordo meio de... Não existe acordo, existe entendimento e busca do diálogo. O que eu estou fazendo, eu estou amparado na Constituição e no plenário. Agora, não é razoável que o chefe de poder que tem que trabalhar pelo país, que precisa de segurança, que precisa de saúde, que precisa de infraestrutura, possa, numa decisão, paralisar o país. Não serei aí o responsável pela paralisação do Brasil. Ao contrário, eu estou tentando, da melhor maneira possível, conciliar os poderes e buscar soluções, porque os brasileiros querem soluções, não querem mais problemas. Problemas eles estão vivendo todos os dias. Presidente, o senhor se refere, com toda a legitimidade, ao que a Constituição permite ou não. Como é que o senhor pretende cuidar da sua reeleição? Há obstáculos na Constituição ou o senhor está munido de pareceres jurídicos que lhe permitiriam seguir adiante no que parece ser um evidente interesse seu de permanecer onde está? William, eu ainda não falei sobre esse assunto publicamente. O que há é um sentimento de vários senadores que foram externados em alguns veículos de comunicação da condução da minha gestão como presidente do Senado. O que há, de fato, é que uma ampla maioria de senadores concordaria com uma possível reeleição para a presidência do Senado. Porque o que há, concretamente, é você ter hoje assegurado uma reeleição para presidente da Câmara e do Senado numa segunda legislatura. Ou seja, você acaba transformando um deputado ou um senador que é eleito no primeiro bienio em um senador de segunda classe. Porque por que o senador ou o deputado eleito no segundo bienio tem o direito de se reeleger e o do primeiro bienio não tem? Então há uma discussão sobre isso. É uma questão de entendimento. Houve em outras ocasiões, por exemplo, no caso do presidente Rodrigo Maia, assegurado pelo Supremo Tribunal Federal que ele pudesse se reeleger na mesma legislatura para ocupar o mandato do ex-presidente Eduardo Cunha. Ele, na época, falaram que seria um mandato tampão. Foi na mesma legislatura. Há um questionamento sobre o mandato do senador e o mandato do deputado federal. O mandato do senador é oito anos. Então a legislatura do senador é dois anos, é quatro ou é oito? Então há algumas dúvidas em relação a isso. O senhor me corrija se eu tiver o meu entendimento equivocado, mas eu entendi da sua resposta que o senhor quer permanecer onde está e o senhor se sente justificado do ponto de vista jurídico. Não, eu estou cumprindo o mandato que fui eleito por dois anos. Mas se houver um movimento da maioria dos senadores e esse questionamento chegue a um entendimento coletivo que é possível, eu vou colocar o meu nome à disposição, mas vai precisar ter voto. E se tiver voto, quem tem voto ganha a eleição. Entendi. E o senhor, então, é candidato à eleição? O senhor pretende ser candidato à eleição? Eu não sou candidato à eleição. Entendi. Se os parlamentares entenderem que a minha continuidade vai ser importante para o parlamento e para o Senado, eu estaria à disposição. Mas hoje eu não sou candidato à eleição. E como o senhor avalia o fato de que o grupo que o apoiou na sua eleição hoje é oposição ao senhor? E o grupo pelo qual o senhor fez campanha contrária à reeleição hoje está muito próximo ao senhor, que é o grupo liderado ali pelo MDB. Também é uma meia-verdade, porque eu tive voto de 42 senadores. Tanto que não teve de segundo turno na eleição para presidente do Senado. E hoje há um sentimento dessa ampla maioria do Senado Federal que a minha condução no Senado Federal é uma condução equilibrada. Esse é o ponto. E há alguns senadores que me apoiaram na eleição para presidente do Senado que insistem na pauta do CPI e do impeachment. E como viram que eu estou decidido em relação a esses dois temas, porque sei que isso vai prejudicar o Brasil, acabam se mantendo em posições contrárias à minha recondução. E é legítimo. Cada um tem o direito de decidir em quem votar e em quem não votar. A partir da sua resposta direta ao Caio, que o senhor não é candidato à reeleição, o senhor tem algum candidato à reeleição? Não sou candidato e não tenho candidato à reeleição. Deixa eu pegar um outro aspecto, que é o relacionamento entre as duas casas legislativas, o Senado e a Câmara. Há um projeto de enorme importância para um país pobre, injusto e que sofre das mazelas mais primitivas, que é saneamento. A gente vê entre as duas casas um verdadeiro pingue-pongue em torno de um projeto de enorme importância social, que é o saneamento. O Senado e depois a Câmara, depois o Senado e depois a Câmara. E a questão básica está parada. O que está acontecendo? A Câmara produziu um texto. O Senado produziu outro texto. Como acontece com a reforma tributária também. Mas isso é natural. Nós vivemos num sistema bicameral. Mas não é natural esperar todo esse tempo? Não. A Câmara tem a legitimidade de fazer as alterações e o Senado também. A gente tem a legitimidade de propor matérias que se iniciem no Senado e a Câmara tem a condição de propor matérias que se iniciem na Câmara dos Deputados. E o que acontece é que os textos acabaram saindo em linhas opostas o desejo da maioria. Então, o que é que nós estamos buscando agora para resolver esse impasse? É que a Câmara compreenda o papel do Senado, o Senado entenda com legitimidade o que a Câmara fez e o senador Tasso Gereissati, que será o relator da matéria, porque foi do projeto original, será o relator na Comissão de Infraestrutura. E ele está buscando a construção de um texto que possa passar por supressão de algumas alinhas, incisos e parágrafos do texto que veio da Câmara, acordado com a redação construída no Senado. Para a gente tentar que essa matéria não volte mais para a Câmara. Só que a gente precisa construir um amparo regimental, legislativo e jurídico para isso. Há esse entendimento. Nós tentamos e estamos tentando buscar esse acordo para tentar votar no Senado e mandar para a sanção presidencial. Então, presidente, a gente já está na metade de março. Por que é tão difícil, tanto das reformas como saneamento, em um contexto geral, das coisas andarem no Congresso? Porque o Parlamento se iniciou agora as suas atividades. Então, era recesso de janeiro, voltamos em fevereiro, tivemos o intervalo do carnaval. E agora, naturalmente, a engrenagem começou a girar. E há essa reunião, já foi designado para que os processos da questão do saneamento vá para a Comissão de Meio Ambiente, para a Comissão de Infraestrutura e acelerar para que os senadores e deputados possam reunir para apresentar um relatório. O que a gente pode esperar que seja aprovado, pelo menos nesse primeiro semestre? A questão do saneamento é prioridade para a gente. Nós estamos tratando uma questão importante do ponto de vista da informação, que é o projeto de lei que está na Comissão de Ciência e Tecnologia, que está sendo relatado pelo senador Aroldi de Oliveira. É importante do ponto de vista da infraestrutura da comunicação brasileira. Nós temos a reforma tributária que foi constituída, a comissão mista e que tem 45 dias. Ela foi determinada um prazo para que ela possa iniciar e concluir os seus trabalhos. Nós temos a questão das PECs do Pacto Federativo, que são prioridades. A PEC do fundo já foi aprovada na CCJ, já vamos levar para o plenário. Tudo isso vai ser aprovado? A gente quer, nesses seis meses, concluir o Pacto Federativo e votar a Lei do Saneamento Básico, o novo marco regulatório. Como que o senhor avalia a sua relação com o presidente Bolsonaro, comparando com o seu colega ali na Câmara, que é do seu partido também, o presidente Rodrigo Maia? O senhor é mais próximo do Palácio do Planalto do que o Rodrigo Maia? Não é ser próximo ou ser distante. É manter a relação institucional de independência e de harmonia, porque o presidente Bolsonaro foi eleito, mas os congressistas também foram eleitos. 513 deputados e 81 senadores também tiveram voto na eleição. Então, a gente precisa conciliar e tentar construir o entendimento das pautas importantes para o Brasil. Então, eu tenho que manter essa relação institucional, eu tenho que buscar essa relação. Não é uma aproximação, é uma relação institucional que seja boa para o Brasil. O senhor acha que tem feito esse papel de intermediador? Só faço isso, todo dia. Mais que o Rodrigo Maia? Acho que o presidente Rodrigo Maia também faz. Acho que o Rodrigo tem feito muito pelo Brasil. Presidir uma casa de 513 deputados é diferente de presidir uma casa de 81. Então, eu sei que a dinâmica da Câmara é outra dinâmica. No Senado, você consegue rapidamente reunir 10, 15, 20 senadores e tomar, formatar um entendimento sobre um determinado assunto. E na Câmara é mais difícil. O Rodrigo tem conseguido fazer isso muito bem. Presidente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Uma perguntinha de pegadinha mesmo no final. De 1 a 10, que nota o senhor dá para a relação entre os poderes? Confesso que vejo no presidente Toffoli uma dedicação muito grande em que o Poder Judiciário possa ajudar o país. Então, em nome do presidente Toffoli e do Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia, como eu disse, tem a dinâmica dele própria. Tem mais dificuldades que no Senado. E como presidente do Senado, eu tenho buscado essa conciliação e esse diálogo permanente. E qual seria a nota? Acho, acho que está faltando muito nessa relação. Muito por parte do Executivo. O Parlamento estará sempre à disposição do Executivo para buscar essa aproximação e buscar esse entendimento. Acho que dar nota não é bom. Acho que bom é fazer as coisas acontecerem. Então, isso nós estamos buscando todos os dias. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Caio, muito obrigado também pela participação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.